Em breve, você vai assistir um novo filme original da Brasil Paralelo, O Fim da Beleza. Clique no link desse vídeo e faça o seu cadastro. O que é empreender? Como é que é empreender pra você? Empreender pra mim é você pegar uma coisa por um preço, vender por outro e sentir essa satisfação de ter esse lucro, de vencer uma negociação. Por exemplo, você é feirante, você vende banana. Se você foi numa feira, você foi pra comprar fruta, você nem negocia. Mas ali tem uma vitória. A venda tem uma vitória, a venda tem uma sensação de vitória. É óbvio que pra quem negocia, essa sensação é maior. Pra quem não vende só por um preço, ou seja, a banana a dúzia é R$2 e pronto. Ainda assim é uma vitória. E todas as duas partes são infelizes do resultado. Isso eu acho muito louco. E às vezes o que o pessoal acaba vendendo é que isso é errado. Um bom exemplo disso é o capacete. Eu tava contando a história outro dia do primeiro capacete do Jamal. O Jamal teve o primeiro capacete da Protec, que é um capacete importado. Ele é super caro. Ele é caro hoje. Hoje, brincando, um Protec é uns R$400. Entendeu? Porque você não fabrica. Só tem Protec gringo. E uma vez eu fui carregar um prédio, alto padrão. Um dos faxineiros sabia que eu andava de skate. Meu filho andava de skate e tal. Ele falou, ah, mano, tem esse capacete aqui. Provavelmente algum moleque jogou na sucata, jogou na reciclagem, jogou fora para onde andar de skate. Era muito comum isso também acontecer. Tive muita peça gringa que veio de condomínio de alto padrão. E o cara olhou pra mim e falou assim, ah, mas esse daqui não dá pra deixar aí pra sucata não. Você vai ter que me comprar. O faxineiro falou pra mim. Aí meu filho até contou essa história esses dias, o Kaique, que o Kaique tava junto. Aí eu falei assim, quanto você quer? Aí ele falou assim, ah, mano, você tem que me dar pelo menos uns R$20. Eu falei, R$20, mano? R$20 você me quebra. Na época o capacete valia uns R$250. Aí eu falei, não, R$20 não dá, mano. Só que você já tinha noção lógica. Claro, espertíssimo. Dá nó em gosteira. Eu falo pros moleque que a coisa mais valiosa do mundo é a informação. Sim. Não é o dinheiro, não é o ouro, não é o diamante, não. É a informação. É com a informação que você faz dinheiro. É o cara chorando 20 merréis. Pô, o cara pediu 20 conto. Eu falei, não, 20 não dá. Você é louco? Ele falou, o que dá pra eu dar é R$10. Aí o cara, não, R$10 você tá me tirando. Eu falei, como você tá me tirando, mano? Você vai fazer o que com isso? E aí começa uma negociação entre eu e ele. E aí ele fica por R$15. Eu falei, pô, mas eu tenho dinheiro da gasolina. E o Kaique dava muita risada dessa história. Por quê? Porque eu falava assim, mano, eu só tenho esse dinheiro. Só que no meu bolso eu tinha R$150. Eu falei, mano, eu só tenho esse dinheiro. Porque você não pode. E daí, a informação é minha. Eu guardo. E eu falo isso pros moleques. Aí tem gente que olha esse mesmo discurso e fala assim, pô, negão, você enganou o cara. Porque o negócio valia R$200 e pouco. Eu falei, não. Ele pediu R$20. Se ele tivesse pedido R$100, eu estaria negociando com ele por R$50. Eu sei quanto vale. Você entendeu como funcionam as coisas? Então, tipo assim, os moleques têm uma... Os jovens, eles são doutrinados, e isso começa na escola, de que você ter lucro é errado. Eu falo, cara, você tem lucro. Ganhar dinheiro é errado. Ganhar dinheiro é errado. Eu falei assim, mano, eu saí dessa negociação com o cara feliz, porque eu dei 15 pau pra ele. Porque na cabeça dele eu comprei lixo. Entendeu? Na cabeça dele eu acabei de comprar uma coisa que era lixo. Que tava no lixo. E de uma forma muito clara, isso estimula muito, porque você vai dando esse poder pros meninos, e você tem esse público jovem muito forte, e isso vai dando muita autoestima pros meninos, que é uma técnica em que você bate muito. Acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso quando algum moleque manda mensagem pra mim, dizendo assim, negão, passei no vestibular. Negão conseguiu um trampo em tal lugar. O que não é exceção, né? Não. Essas histórias de sucesso... Essas histórias são a regra. Essas histórias são a regra. Isso é maravilhoso. Inclusive você fala mesmo que começou a trabalhar desde cedo, aprendeu a trabalhar... Não, na verdade eu comecei tarde. Eu comecei, entrei na Drogaria São Paulo, eu tinha 15 pra 16. Depois entrei no McDonald's, que pra mim foi... Uma realidade de muitos brasileiros que começam cedo. Não, porque eu conheço gente que começou 11 anos. Sim, sim. É tipo o Jamal hoje, te ajuda muito, por exemplo. O Jamal. Ele tá sempre junto, e ele curte até, eu acho bonitinho, ele é alegrinho. Isso acontece muito do McDonald's também, né? Eu acho que foi a melhor experiência que eu tive. Tanto que eu falava pro Kaique assim, eu falava, cara, eu queria que você entrasse no McDonald's. Ele falou, mas caraca, pai, eu falava sempre que eu ganhava pouco e tal. Eu falava, mas eu ganhava mesmo, mas eu era tão feliz lá. Aprendi tanta coisa que eu uso até hoje. Eu aprendi a lidar com o público. Organizar as coisas. Exato. Eu sempre falo pro pessoal, eu falo assim, mano, eu faço resenha de pai e filho, normalmente é 250, 300 jovens numa live. Aí eu falo assim, mano, eu conseguiria falar pra vocês se vocês estivessem na minha frente. Eu consegui isso por causa do McDonald's. Eu consegui, eu vi, eu pude ver, tudo que pintam pra você do tipo assim, ah, mulheres não conseguem espaço no mercado de trabalho. Então, tipo assim, eu cresci ouvindo isso, certo? Mas aí é estranho, porque, tipo assim, cara, minha mãe, aí eu falava assim, ah, minha mãe deve ser exceção, né? Ah, minha tia Lita deve ser exceção. Minha tia Renildes deve ser exceção. Minha tia, minha tia Preta, minha tia, entendeu? Todas as minhas tias devem ser exceções. Que é da minha família, aí tem tudo, passaram por uns perrengues e tal. Então, elas são fortes. Aí eu entro no McDonald's. Aí eu encontro a Cida, eu encontro a Maria, eu encontro a Márcia. Encontro um monte de mulheres poderosas. E não é poderosas do tipo, tipo assim, deram poder pelo fato de elas serem mulheres. Não, elas eram mulheres poderosas porque, tipo... Competentes. É, competentes, sabe? De você olhar e admirar. Mulheres que gritavam, mulheres que eram enérgicas, assim, sabe? Mulheres de fibra. Porque, assim, eu comparo sempre com as mulheres da minha família. Porque, pra mim, eram as mulheres da minha família. Porque, sei lá, aqui em São Paulo, só quem nasceu em São Paulo sou eu e meus primos. Todo mundo veio da Bahia com uma mão na frente e outra atrás e se fez aqui em São Paulo. Aí você tem a impressão do quê? Pô, minha família é diferente. Porque estão falando aí que as mulheres não conseguem trampo em lugar nenhum. Que os gays não conseguem trampo em lugar nenhum. Aí eu chego, tenho um gerente gay. Aí eu chego no meu primeiro emprego na drogaria São Paulo, Lu Almeida, puta negão, maior do que eu. Fala mais grosso do que eu. Que louco.